Música Essa atividade do papo com cientistas, que as crianças podem vir conversar e entender um pouquinho melhor sobre o que nós fazemos nos nossos projetos de pesquisa São importantes, um movimento muito importante para que a gente consiga não só conscientizar e mostrar um pouquinho sobre o que é feito sobre o que os cientistas, biólogos, ecólogos fazem e também para falar sobre problemas atuais do nosso período como mudanças climáticas, como fragmentação, conversão de áreas de florestas áreas florestais em áreas de pastagem e mostrar para eles como as pesquisas que a gente desenvolve dialogam e são ferramentas importantes para que a gente possa entender esses processos, que são processos atuais problemas enfrentados, atravessados pelas nossas gerações e para tentar também entender essa relação que o ser humano tem com a natureza e como a gente pode contribuir de uma maneira positiva para melhorar, para que a gente consiga viver uma relação harmônica com a natureza vocês sabem por que as árvores crescem tanto? tem muita umidade, tem muita chuva, muita umidade e uma temperatura sem muita variação ao longo do ano essa característica é dos trópicos, da região dos trópicos no planeta isso favorece a biodiversidade, é um dos fatores que favorecem a grande riqueza de espécies e também, o que que tem na água que algumas pessoas gostam de comer? não sei se vocês gostam peixe peixe, vocês gostam de peixe? então a gente não quer comer peixe contaminado então também é uma forma de alimento dá certeza que a gente pode se alimentar daquele animal mas tem outras pessoas que vivem também da pesca a gente está conseguindo conversar com as crianças um pouco daquilo que a gente está fazendo as nossas atividades, os projetos ensinando alguns conceitos que são, às vezes, triviais para a gente no nosso trabalho mas que são novidade para eles igual, como a gente está falando aqui do Pantanal que é uma área que inunda e tem áreas que tem o fogo bom e o fogo ruim o fogo bom é aquele que a gente consegue controlar consegue fazer de maneira ordenada sem ter grandes catástrofes nem o fogo ruim é aquele que a gente perde o controle e que a gente não consegue conter e que vai queimar ponte, vai queimar casas vai queimar trator, vai queimar uma série de coisas então a gente está ensinando conceitos como esse é bastante interessante, bastante proveitoso a oportunidade de participar desse evento quem são os personagens? tem peixe, esponja muda a música estrela do mal muito bem que é o Patrick, né? lembra? o Patrick não tinha uma bundinha, né? também tem um franelho essa daqui do ladinho aqui trabalhar com crianças, com jovens, com a juventude eu acho que é muito gratificante primeiro porque você vê a curiosidade pela ciência e pelas informações que você está trazendo então aqui, por exemplo, são crianças que nunca tiveram na Amazônia que demonstraram um interesse assim, uma grande curiosidade então queriam saber mais sobre a região então eu sempre perguntava quais são, o que que chama atenção quando se fala em Amazônia e normalmente eles falaram aqui que foi em relação à biodiversidade né? a grandeza das árvores então eu tentei trabalhar essa curiosidade deles, né? como é que é trabalhar como é que é fazer uma medida em uma árvore que é gigante quais são as dificuldades que nós temos por que que essa diversidade na Amazônia é tão importante o que que tem a ver o carbono o que que tem a ver a Amazônia com a mudança do clima então é esses fatores, né? que são tão discutidos hoje mas que muitas crianças a gente vê que elas ainda não têm o conhecimento e foi possível também observar a própria emoção delas quando eu falei de mudança no clima e por que que a Amazônia é tão importante em termos de conservação pra diminuir as mudanças do clima então eu senti realmente uma integração uma interação, um interesse dessas crianças e uma curiosidade imensa assim, pela natureza, pelos ecossistemas então é sempre muito gratificante ter esse olhar muito fresco e muito curioso das crianças é um branco e vermelho aqui é um sinaleco é um sinaleco um monte de peixe dando de cabeça na velha e um sinaleco um sinaleco que, embora seja usada